Segunda-feira, estamos aqui em Pindobal, vai ficar aí uns 10 quilômetros de Halter do Chão. E vou dar uma corridinha aqui na praia, pra gente conhecer. O rio que não se vê, a outra margem, que é o rio Tapajós, e essa praia imensa. Vamos nessa! E a marcação de trilha aqui. É um gavião ali, ó. Vamos ver se esse gavião é de perto. Olha aí. Vamos ver se eu consigo me aproximadinho. Vamos ver se eu tô aqui. Vamos ver se eu tô aqui. Vamos ver se eu tô aqui. Continuar, vamos correr. Cara, tem muita praia aqui, muita praia. Esse bicho aqui tá me seguindo, eu espero que não me ataque. Se eu tô aqui, eu tô aqui. Mais pássaro ali, ó. Mais pássaro ali, ó. Tá amarelo. Tá amarelo. Show de bola. Rapaz, ó, tem muita praia. Tá amarelo. Tá amarelo. Dá pra seguir... Dá pra seguir eternamente aqui. Então, pessoal, nós estamos em Belterra, que é o município próximo ao Terra do Chão, que tem uma história que vem lá de 1934, quando o Henry Ford, o milionário americano, fundador da Ford, é, fez plantações de borracha, querendo transformar aqui o local num exportador de borracha pro mundo e o local ficou abandonado e se tornou, é, a, foi dali que nasceu a cidade de Belterra. Bom, o Henry tá lá e aqui eu tô correndo mais próximo às vegetações e nesses arbustos e árvores de restinga aqui. Esse meu tênis já tá muito desgastado, nunca corri com ele. Apesar de ser um tênis de corrida, eu usava mais para o dia a dia. Vamos nessa. Ah, tem casas ali, ó, casas bonitas, muito usadas ou motéis. Do lado de cá, e pro lado de lá, a mata. Desse córrego eu vou voltar, não vou até aquela ponta lá não. Muito obrigado por estarem aqui comigo e mais um treino dessa feita em Belterra, interior do Pará, região Amazônica, nas margens do Rio Tapajós. Esse lugar é um lindo, magnífico, aonde só tem eu nesse momento, ó, que beleza. Eu e os pássaros, beleza? Vamos nessa. Até o próximo treinão. Valeu! Valeu!